Olha só, pai, como o congue sonha. Eu gostaria muito de saber por que ele está sonhando, Bob. É com o próximo desenho. Ping Kong, o espião. É uma pena não ter trazido o congue, ele ia gostar muito. Quando fizerem parques para o tamanho dele, você poderá trazê-lo. Você podia levar um bocado de seu botão para ele, Bob. Era só o que faltava, um ping Kong lambuzado. Vamos, crianças, última chance. Amanhã a gente volta para ele. São aqueles, senhor Sabiá? São, sim. Então será feito. Quanto mais rápido, melhor. O homem deve ser levado para o nosso país e obrigado a fazer pesquisa. Mas ele pode se recusar. Vai cumprir a sua tarefa. Depois a gente convence ele a cooperar conosco. Pense comigo, imediatamente. Qual é a sua opinião, Kong? Desculpe, senhor Alcim, mas parece que não vamos nos livrar dele. Felizmente. Desculpe, senhor Alcim, mas parece que não vamos nos livrar do que o nosso país e não vamos nos livrar do que o nosso país e não vamos nos livrar do que o nosso país. Desculpe, senhor Alcim, mas parece que não vamos nos livrar do que o nosso país e não vamos nos livrar do que o nosso país. Desculpe, senhor Alcim, mas parece que não vamos nos livrar do que o nosso país e não vamos nos livrar do que o nosso país e não vamos nos livrar do que o nosso país.